Bom dia pessoal, aqui é o Carlos Duarte na Cega de Informática. Hoje eu venho falar desse notebook da Neo PC A3150. Então pessoal, esse notebook já foi meu, eu vendi para um cliente. Hoje ele retornou aqui para fazer uma instalação, instalei o Windows 10 nele. Ele sempre dava um apito na hora de ligar pessoal. E hoje ele veio dar esse apito novamente comigo aqui. E eu sempre falei para o meu cliente que ele tinha um problema de teclado, que teria que trocar o teclado. Então pessoal, hoje foi a gota d'água. Ele instalei tudo bonitinho, funcionando. Fiz um upgrade dele, arrumei a carcaça de cima na tela que estava toda quebrada. Eu tinha uma carcaça da frente, da parte da frente. Mas o computador parou de repente no Windows 10 e travou tudo pessoal. Então, eu tive que desligar ele forçadamente. E automaticamente ele não iniciou mais. Pessoal, eu já fiz teste de processador, de memória. E o incrível que pareça, eu lembrei do teclado. Desconectei o teclado e ele automaticamente voltou a funcionar. Então, quer dizer que o teclado abriu o bico, né pessoal? Ele automaticamente funcionou esse tempo todo, com defeito. E hoje ele não funcionou mais. Então, o cliente vai ter que comprar um teclado novo. E o notebook estará funcionando 100%. Pessoal, obrigado por tudo. Obrigado por assistir o vídeo. E até mais!